. Estás a ver? Pronto. Aqui é a farm de alimento. Onde os choro gordos ali alimentam. Depois aqui... Aqui... É... Eu sei... Aqui é a cena do slingshot. Que tipo... É uma cena de locomoção. Ali é o portal do Nether. Ou é da gangue. Mesmo aqui a dizer... Ayao. Exato. Aqui é a entrada da nossa casa. Entra-se por ali. Eu já lá vou dentro. Ali é o protótipo do outro slingshot. Que vai ir para... Um sitio de arrumações. Aqui... É... A minha maluquice entra aí na ação. Ou seja... A farm de animais. E depois... Tens aqui a parte... Dentro das... Mas deram um despawn. E depois... Já... Aqui em cima não há nada ainda. É só isto mesmo. Pronto. Vou te mostrar ali... Como é que funciona o slingshot. E depois... Já te mostro a parte dentro da casa. O slingshot funciona assim. Faz a nadar né. Depois da gangue. Nadando, nadando, nadando. E depois... Entras no buraco. E depois ó... Buguinho. Tá bugado. Mas não. É assim mesmo. E depois tu deixes. E tá feito. Já. O que era aquilo? Ah tá. Continuando. Aqui... É a parte... Tem entrada na nossa casa. Tem outra entrada que eu... Mas esta é a principal. Desce aqui. Aqui tem os quartos. Que no caso... Eu fiz o meu. E toda a gente dorme lá. Depois aqui temos... A parte que é mais recente. Porque literalmente fiz isto hoje. Que é a zona dos villagers. E para ali tens uma saída de casa também. Que eu já lá vou. Aqui tens o lixo. Olha lá lixo. Boister. Aqui tens a crafting table. Duas fornalhas que não são usadas. Duas um coiso para cortar pedra. E aqui tens uma fornalha automática. Que é bueda gang. Porque... Né. É bueda rápida. Aqui tens uma fonte. Uma aleatória. Bueda gang. Tens uma bigorna. Alguns baús. Bueda... Uma sala de encantamento. Bueda top. Porque foi o que fiz. Pois. Aqui dentro. Tens... Três cavalos. Que são um dos cavalos mais raros do jogo. Que eu apanhei com o Rui. Para mim para o Rui e para o Gui. E aqui tens a... A Clotilde. A senhora Clotilde. A raposa do Rui. Que no caso a casa dela é aqui em baixo. Mas ela está sempre aqui com os cavalos. Porque a Tarzino é gay. Depois... Temos... A sala favorita. Que é a sala do cobra. Onde estão os minérios todos. Que também fui eu que fiz. Isto tudo é cobra. Aqui tens o trono do meu cão Chorro. Que eu aqui vou querer meter um... Aqui tens... Ferramentas. Bueda gang. Tipo diamante. Bem fácil. O que é que é diamante? Depois tens... Muito minério. Porque... Eu sou viciado. E está mais alguém a ver a live. E depois lá para baixo tens a mina. E a outra saída de casa. Que eu não tinha mostrado. É aqui para cima. Já te mostro. Se for o Rui que está a ver a live. Continuando. Aqui é a outra saída de casa. Que no caso é só mesmo onde trazemos os cavalos. E... Onde eu trouxe os villagers. No caso. Mas já. Vem ter aqui. E de lá dá para ver a minha esfera. Bueda gang. Bueda gang. Bueda linda. Sou bueda viciado. Não. Mano. Eu estou a ouvir um gato. Eu não sei onde é tal gato. Eu quero saber onde é que está o gato. Eu quero saber onde é que está o gato. Eu quero saber onde é que está o gato. Eu quero saber. Oahanной הכara var. É, é. Eu quero saber os que tem umalee que fez. Errand. Em번cosa é o gato. Por, por fim do menu. Oaah. Eu estou a escolher de mim. Viste o tour da casa? Viste a cena dos villagers? Gostei, gostei, está bonito, está bonito. Puto, eu sou um cagado. Eu literalmente saí de casa, aparecem lá quatro. Deixa-me o meu berrinho. Deixa-me o meu berrinho. Entra aí no mapa, Rui. Ah, não vou poder. Não vais poder? Isso é meio gay, isso é meio gay. Não, eu vou jogar a viagem. Mas tenho que sair do grupo ouço. Para quê? Mas eu vou estar a ver a live. Pode sair do grupo ouço. Porque eu não vou estar a jogar sozinho. Ah, tá. Tchau! Tchau, gai! Eu não sei saltar, eu tenho... Dicção no dedo. Dicção no dedo. Tchau, Dicção no dedo. Eu não tenho nada para lhe dar Está ali a mãe, a porca, do outro lado da vila Nem dá para ver as fogueiras aqui não funcionam dessa maneira, Mariana Ah, eu não quero isto, que nojo Imagina, carvão vegetal Ah, tu achaste estranho por causa de alguma coisa e não cheirar a queimado? Ok, Rui, eu não sei como é que tu cozinhas em cabas Mariana chamou-te de peguei, Rui Ok, eu concordei Acabou a coluna nova, cara Anda cá, anda, isso Já arranjei um bicho no pósinho Eu não me inventaria, tinha um desses Eu não me inventaria, tinha um desses Só depois cheguei do servidor porque alguém desligou o módelo Posso matar, posso matar, Rui Permissão para matar Mata, Rui! Mata, bonita A raposa tem que ser, Mariana, não vengas, eu vou pedir desculpa de uma maneira muito chira, vou adotar um cão novo, tá bom? Um gatinho vermelho, eu encontrei um gato ruim, eu encontrei um gato Mariana, eu vou adotar um cão, calma Eu vou adotar um cão O que é que eu fiz? Eu não sabia que dava para fazer isto, Rui Bem, agora está ali aquele Não faço ideia, pelo menos eu preciso de carne Pega-te o meu pênis e cheira duas vezes por minuto Eu estou Espera só um bocadinho até pegar alguma coisa Porque se não Então vai tu que é puto Calma Eu sei o que eu pecho é para o gato ao voo Vem, vai procria 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 Com o churro vai procriar Bom Mariana, tentei Já, Mariana não tentou Agora vai lá no cu Obrigado, é ruim Ah não, Rui Olha a caixa Ah puta Bom, vai ser pela positiva e rica Como é que é isto? Futecautismo, bue Como é que está o gatinho? O gatinho? O gatinho O gatinho O gatinho Estão três pessoas a ver a minha live Quem é que é a terceira pessoa que está a ver a minha live? Não sai, anda! Oh puta Olá Qual a hora? Qual a hora? Sei também Ah, comei no cu Contrai Ah, agora tu perguntaste Ah, Rui Não me perguntai Seu rapaz super esperto e incrível Por que é que Por que é que Por que é que tu chamaste estes atrasados para aqui Sendo que tu já tinhas acabado o teu feitiço? Au E eu digo-te Uau Isso é uma história bastante longa Lembras-te quando eu disse que encontrei uma cena de Filters? Pronto, fui lá Muito longa a história Vai, jame lá Mámba Olha só Ah, estoumos atrás Então voce Olha 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 Olhos para baixo Olhos Quantocom morreram? Ninguém morreu Estão aqui Estão aqui Mais dois E um deles estava lá o teu cosclito, peraí. Vem José Manuel. Vem José Manuel. Ai... Isso dói, né? Espera aí só um bocadito. Vai tomar no cu... Calma, Zé! Ah, estás me a acertar, corno! Eu não tenho picar-me, tá visto já? Não tenho como me invadir lá dentro. Tens que ser tudo. Que eu perdi a minha... Ele ganha, ele ganha, ele ganha, ele ganha... Se eles ficarem dentro de um barco, eles dão... Eles... eles... Coisam, ou não? Não, eles dão. Não, despawn. Preciso que abres um buraco aqui na cena. Pois, eu não tenho picareta. Depois eu vim do outro lado, velho. Ficar aqui a distrair o meu, que está lá outro fora que eu tenho que... Eu tenho o meu indo aqui. Anda, Zé! Espera aí. Ih, eu morri. Eu estou muito a soro. Está na entrada. Destraia o gajo. Sim, destraia o gajo. Destraia o zombi. Tens um zombi atrás aí. Eu sei. Também isto é rica. Vem buscar isto. Vai, puta. Vai para a cena dos villagers, boi. Venham, gajo. Venham, gajo. E se eles ficarem distraídos com os villagers? Será que... dão cuida? Dão. Dão. É, pois. Obrigado por lhe distraíres. Destraí? Mas construir as chines aqui, eu ia prendê-los num sítio diferente. Estou com medo de lhes darem... Não conseguem, puto. Eles não estão a conseguir destruir aquilo. Muito bom. Olha. Aconteceu o que acontecer. Não os tiras daí. Porque... Está a dia. Ah, já está. Estou bem. Mas agora ficar olhando para eles vai ser lixado. Eu só tenho visão para um deles, puto. Eu acho que... Faz assim. Consegues ficar lá dentro com eles. Vai lá dentro. De forma que tu fiques olhando para todos. Põe-te tipo o chido deles que eu dou cabestos. Ei, tu mãe! O chido. Chegou o grandalhão. Eu só tenho visão para um, mano. Sai daqui, ô corno. Eu só tenho visão para um. Se salvarmos só um está tranquilo. O chido. O chido. O chido. Espera aí. Deixa eu ver o que é que tem este livro. Eu tenho uma maçã dourada no inventário que eu apanhei. Nada. Quede a sua avó. Eu tenho só uma poção feita. Eu tenho só uma poção feita mesmo assim. Hoje nós gastámos duas. Não, não tive que fazer mais. Como é que achas que eu procurei os gajos? Sim, mas nós tínhamos uma que foi bugada, não é? Ai, olha que isso tem aqui dentro do coração. Eu só quero mais... ... sobre o twist. Eu tenho aqui uma cama também que eu apanhei. ... 5 esmeraldas. Eu sei, eu dei grande só em tipo... ... 15 minutos. Apanhei que não foi grande, mas daí... ... eu tenho mais... Tipo assim, eu só tenho visão em um. Eu não te preocupes. Consegues entrar lá dentro? Consigo. Então entra já. Isto já está quase a acabar. É, pois. Eu parti um bloco e o gajo veio mesmo para cima de mim. Olha, eu vou morrer. Não faz nada. Não vai mesmo. É, um deles já deu disso. Tem lá dois dentro? Três. Então eram três, Henrique? Não, eram quatro. Não, não, eram três. Tu conseguiste dois, eu conseguisse um. Ah, só conseguiste um. Estava com as duas. Estava com as duas. Só tinha um. Não posso perder um. Epa, tu morre, puto. A sério, mano. Tu, foi por causa de ti que eu morri. Não, não te vais curar. Ai, oh puto. Agora tenho aranhas atrás de mim. Oh puto. Estou a ver os três. Aranhas, é. É os cornos todos, puto. Fogo, moço. Que nois. Olha aí. Fogo, meu. Morro logo. Vai tomar no cu. Minha lunetozinha. Deixa-me lá apanhar o luto todo. Só emo. Só emo. Só emo. Só emo. Tá feito. Só emo. Não falta não. Falta um. Tá. Agora sim, tá feito. Ih, tem mais. Tem mais. O que é que será que tem esta espada? Cop de Finic. Bravo 2. Cop de Finic. Bravo 2. Revolução. Ah, Rui, eu já testei a cena da fortuna no ferro. Funciona. Ainda mais. Nós agora estamos cheinhos de ferro. Eu agora não sei quantos é que são. Puto, são muitos, puto. Quantas maçãs de ouro tens? Não tenho. Ah, pois. Mas temos ouro suficiente para fazer tudo. Só precisamos é de apanhar maçãs. Só precisamos é de apanhar maçãs. Vou ter que comer uma. Aliás, não. Deixe-te para aqui. Fica-te aqui onde eu estou. Eu vou para aí para fora. Está quieto. Não, não. Espera, espera. FUPA! Fecha. Anda lá comigo, puto. Não, vem tu para aqui. Vai apanhar as tuas cenas e deixe-o para aqui. Eu abro-te a cena. Aliás, posso já abrir até agora. Pega nas tuas cenas e deixe-o aqui. Nunca vi. Nunca vi coisa tão chata no mundo. Sei. Oh, puto. Pronto. Estou tão chata no meu carro. Tentei. Não, não põe as tuas. Se você quiser, aqui é mais rápido. Estou só falta mais esta horada. Estou. 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 Estás com a cena de ferro ou de Dima? Não. Estou com a Dima já. Que é dos novos villagers. Estás falando do que? De espada? Sim. Estou com a diamante. Lembras-te daquela que nós... ...pássaro... ...des a ti. Por que dropaste botas? Tu precisas dela. Eu sei. Eu queria apanhar as botas. Acabei de ver um lixo agora. Está aqui alguma cena. Turnou para nesta cama. Eu sei que não. Eu sei que não. Está aqui. A cena é que eu tenho que orientar o local. Bora. Lá vai. Mano, eu estou lá dando o que há. Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia. Tá. Voste a ver o F1, foi? Já. Quem é canhol? Gosto. Queres ir agora pescar, Rui? Eu tenho que desvaziar agora o LUT, mas... ... ...este homem primeiro. Vai ter que ir um a buscar. O problema é que daqui eu não quero nada fora de LUT. Ah... ... ... ... Espera aí Tiraste aqui uns pichinhos agora que eu reparei Não, eles não despawnam Por quê? Não te não... Não... Nome! Eles estão logo... Ei, é sério! É sério! Oh, Juliana! Isto tá complicado Eu tenho tanto muito pra ter Gosto? E um vem da sala Outra vez, Mariana! Conversei, meu bem! É sério! Mano, eu quero ver os preços agora, Rui! Os preços agora devem ter sido, ué! Ah pois! Ah pois! Pois não digas que eu não sou amigo! Avisa-me bem! E agora porquê que tu queres ir a buscar ou? Name tags Name tags Só desfalto a gunpowder Name tags, oh gay! Sim, tá bem! Mas porquê que queres as name tags para quê? Nós não temos três puções, Rui! Nós não temos três puções, Rui! Não, aliás... Não, aliás... Não, aliás... Não precisas, não precisas... Eles são os três juntos! Dá pra acertar os três com a mesma pução! Faz maçãs dourada! Tá pronto... Se tá pra pôr os três juntos, mete os tuos! 10h4h Tu me ligas com saudade, dá-me à roupa! Estão me ligas com saudade, me agirendo mas à vontade Que pena que acabou agir Mas já está com saudade Fé fita, não é ansiante 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 Que pena que acabou agir Mas já está com saudade Olha eu vou... Fiz... Fiz... Melhorar os gachos e depois voltar para o batalho. Melhorar os gachos, como assim? Subiu as níveis? Hã? Subiu as níveis? Sim. Não. Melhor aqui procurar os gachos. Ah, tá. Queres que eu te faça maçãs de ouro? Sim. Ok. Não faltam só as maçãs de ouro. Tem que tomar um boneco? Yep. Se acabou, amor, que seja interna sacanagem. Tem que me sache? Não. Mas aqui fica com saudade. Me sentando, me sentando, me sentando bem. Se acabou, amor, que seja interna sacanagem. Embora da tua vida, termina comigo com mensagem. Vinte e quatro horas, tu me liga com saudade. Tenha mão, que seja interna sacanagem. Que pena que acabou a gente. Mas aqui tá com saudade. Vai sentando, me sentando, me sentando bem. Se acabou, amor, que seja interna sacanagem. Tchau, tchau, tchau. Tá, tá, tá fácil de encontrar as maçãs, tá? Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta pra matar a sua mãe. Tá, meu? Faz o que você quer falar, mas que é que é este tipo de bicho aqui que eu trouxe solete até aqui, filhos? Anda, anda, vem pro frente. Vem pro frente. Vem pro frente, shhh. Se acabe quando vai ter um abanismo e vai ter um abanismo. T� esse, t WILLIAM! T� o Eu tenho um villager que vem de Duna por uma Esmeralda. Caga em Enderpearl Caga em Enderpearl Caga em Enderpearl, comprou Oh, eu não era a Enderpearl Era o Enderman não atacar-me do nada Oh, pastor, porquê você é gay? Porquê você está jogando? Não Podia ter feito, mas não Vamos fazer com isto já Convém é que para isso eu encontro pelo menos mais duas maçãs E quantas é que eu tenho? Olha, pronto, já começa o gajo aleatório a entrar Ganda Lucas Barbosa, porquê Eu sei nem que eu não sei quicar os gajos Vou metê-lo como um visitante Ele assim não consegue mexer em nada Oh, está aqui, Kiko Está Mano, é aquela gente chata que entra em tudo É Puto, não, não, mano Está bem difícil de encontrar as maçãs Faz assim, vem aqui abaixo e crafte uma enxada E parte as folhas com a enxada Ai, que fofinho, vai, vai Fofinho É o que eu digo, o vassar anda apaixonado O vassar anda muito, muito, muito Está aí a música Como é que está a meter-los? É o que eu digo, o vassar anda que eu não vou contar mais Não posso, não posso, não posso Não dá para confiar no vassar só de ti, isso Se ele não confia em nós, como é que nós devemos confiar nele? Mano, não é se não confiar Ah, p*** Oh, Texas Queres-me contar quem é no privado? Que eu apago a mensagem? Olha o vassar, vai, calhar de frente Ué Ainda quero saber quem é a gacha que o vassar anda do olho Finalmente consegui, foi só que vou fazer isso Mano, anda do olho, o vassar não consegue O vassar acha que tem que... Olha, bem feita Olha, bem feita É 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 bem feita Maravilha É capaz de nos dar jeito Na altura de ne delegate Não ne adaria Assass and Flower brava 12 .3 .4.5.0.7.89.10.8.10.12.3 .12.3 .12.3 .12.3 sts to the dog viviente C**** O que é que me dá? Saí de Miami fui para LA Só falta... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Comcast DB Ele está aqui Você não está aqui? Vamos se olhar para eles ... As maçãs, assim eu fico já com tudo. Foi isso que me faz. Lembro de antigo que o nosso candidato é pua-nos-quan. Hoje é carteira assim e nós gastamos. Estás a Flock Kid, Wester? Tu não tens dinheiro. Ah? Serei rico. Pois. Estou a dizer que é rico. Diz que é rico. Não ouves, não. Então não ouves, não convém. Adorei, puto. Ahhhh! Ahhhh! Diz. Não digo. Dê lá, diz lá. Dê lá, não dê nada. Tem que meter aqui algumas coisas no liso. Sabe porquê que ele disse está bem? Porque ele sabe que tu disseste. Não sei não, o que é que ele... Está bem, está bem. Diz-me o dica de quem é. Puta, eu carreguei no CNRasa. Eu acabei de... Henrique, nós nem sequer estamos a falar de gajos. Rui, eu acabei de mandar o meu spyglass para o lixo sem querer. Uma spyglass? O meu spyglass para o lixo sem querer. Uma? Ela gastaste. Spyglass. Puta, não temos cogumelos. Estás a usar. Eu acho que vou dar barra aqui. É... Só vou dar o... Só vou dar o... Não, não é os cogumelos, é por causa de... É que açúcar nós temos. Olho de aranha nós temos. Não encontro, mas temos. Não está aqui, olha, a aranha está aqui, já encontrei. O que falta é mesmo os cogumelos, puto, que eu não encontro. Encontrei. Temos tudo. Pronto. Faz lá isso. Que... Vamos deixar aqui a curar... Falta a gunpowder, tenho que encontrar a gunpowder agora. Onde é que está a gunpowder? Agora. Puta, ainda há bocado de montei creepers. Onde é que foi parar a gunpowder, velho? Está aqui. Já estava a fazer. O ato do nada, veio um lá para o fundo. E é por causa dos villagers. Curtiste o nome dos villagers? Ainda não o viste, pois não? Só vi o... Não. Nenhum deles se chama assim, tem todos o nome de nome. Amor do Boistra. Melito. Amor do Boistra, iá. Não. Só preciso de uma pessoa, se calhar não. Tu não sabes se só precisarás de uma. Se eles estiverem todos juntos? É. Tem que sair e buscar outros. Anda, olha lá. Não, Zé Manel. Anda cá. Isso mesmo. Esquece, está tudo bem. Eu não tenho visão para o outro. Eu não tenho visão para o outro, velho. Boa, Rui. Inteligente, tu. O que é o filho? Sai daí, pá. Aguenta-te com eles. Não é para mim, não é para mim. Vou sair a dali, tô só. Vai lá, tu se quiser. Merda, mano. Tua cara. E agora? Espera aí. Olha, o que é isto? O que? Oh, mano. Então, o que é que eu vais acertar já? Não faço ideia. Anda, sobe, Rui. Sobe, 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 sobe. Pronto. Olha, olha. Sabe que esses bichos brancos, os oxoliotos, eles batem nos zombis. Ai, corno. Está a malejar o corno manso. Macaco. Ai. Onde ele está ainda? Sai daí, sai daí. Sai daí. Já nos estão a seguir, já foi. Ai, 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 matou no sangue do frio. E mata o outro se ele precisa. Toma, a bota que está aí. Ai, ai, puto. Viste ele a fazer de morto. Ah! Olha, onde ele já está, onde ele já está. Olha, olha, quieto! Está quieto! É para mim, é para mim. Ai, eu vou em que eu agora borrei-me. Olha, já estão os dois. Só falta essa. Anda lá. Não, não foi mesmo. Ah, já. E foi. Foi no fim. Ele só me queria matar. Ele só me queria matar. É tranquilo. Ele queria-me matar e depois ficava ganga. Ai, puto. Eu apanhei tudo. Ai, apanhei isto, apanhei isto. O resto não deu tudo. Pronto, está feito. Conseguimos. Agora a parte mais... Como é que vamos lá para cá? Entra no barco, entra. Entra. Isso, linda porca. Ah, Rui? Não. Ok, parou. Este gajo estava apaixonado. Olha, aquele está ainda. Olha, olha. É agora. É agora. o pão. Eles apanaram o meu pão, cornos. Eles têm o meu pão. Veja cá, veja cá. Eles chegaram muito a vocês. Mas eles já têm coisas? Oh, eles já têm coisas, Henrique. Não, não. Isso é só meteres... Não, isso é só meteres... Não, isso é só meteres a cama e a banca de trabalho. Eles te associam. Ah, é? Então vá, bota-te. Eu tenho... Eu tenho... Uma cama. Queres juntar... Não, não. Melhor não. Então vamos ter que fazer outra sala, bote. Mano, havia aqui um gato bebé que eu queria domesticar. Ele desapareceu. Eu estou a ouvir. Pois, já. Fazemos para aqui? Tenho... Estou a tomar nas aluguelas? Não! Estás a fazer bosta! Estou. É só dois? É. Até aqui. E depois na parte tem pessoas um para cima. Aliás, neste aqui nem vais conseguir subir. Por causa eu deixei-nas tão em cima. Este aqui vai ter que ficar assim. Deixa eu estar assim, vai. Deixa-me ir ficar... Olha! Deixa-me ir. Deixa-me ir. Vem para o barco. Como é? Como é que vais subir? Vou subir e não vou. Tem que meter a cama e eles vão para lá. Tem que ter que ver qual é que a... Oh, estás a ver? Este aqui já mudou de trabalho. Ah, não. Está igual. Dá um cobertura. Ah, é que eu gostei. Olha, olha, olha aqui um cobertura. Olha um cobertura. Olha um cobertura. Aqui está ela, usei-me a cobertura. Toma! Já vens. Vens não. Não soba... Ah, Matt, temos que fazer a sala, Rui. Vamos fazer a sala. Oi, tudo bem? Oi? O que é que eu saio? Ah não, este aqui apangou o trabalho mesmo. Vou ter que lhe partir esta cena. Este aqui já está desempregado. Olha como é que eu saio. Tu também estás, né? Tá, tu estás. Ai, guaguama. Eu digo que é guama. Mete a mão na cena, velho. Ah, mas... Já me tive lá um... Já me tive lá. Mas viste a quem é que associou? Ninguém associou ainda, acho eu. Acho eu. Espera, espera. Vai lá ver quem é que associou. Espera. Vai. Já vi. Mano, porque... Puto, estás a gozar que foi o puto, velho. Não, não. Tenho dois putos. Sim, mas é o puto deste barco aqui que associou. Vimba. Vimba. Venho para cá, crianças. Temos lanche? Não, mas podemos apagar. Temos ovelhas lá fora. Temos aqui oito lanches. Dá para fazer duas camas? Sim, vai lá apagar fora. Ah, espera. Já tenho duas camas. Eu vou matar os putos, se calhar. Que coisas? Assim. Hã? Faz-me ter dois aí. Oh puto! Não vai ter espaço para tudo, mano. Sai daí, amor da boestra. Amor da boestra. Eu vou matar os putos. Oh puto, eles já estão a ler coisas outra vez, mano, eu vou matar os putos Para, e de lá para cima Para Este aqui não tem trabalho, vou matar o que tem Oh, e agora apanho este Ah, boa, obrigado Não tem mais ninguém aí Matem Estás sempre desempregado? Estás, obrigado Pronto, estes itens que eu tenho que trazer para aqui Ah, não me digas que associaste às minhas camas, goi Se associaste morros, tira as camas E a LF se associar está com um gato Já, já se associou, era a tu, ah, azul Já se associou alguma Já se associou alguma, pode pôr outra vez Vai-te lá embora Mete que noite Então Também façam-se no três de noite De fuzera Vamos Temos uma cama supleita, ah? Só preciso Pronto Pronto O casalzinho Vai dormir Tá Bem, eles chamam-se todos a morder o outro, não? Sim Só que Não, estes dois não estão associados a estas camas Não, não tens de partir as camas que aí estão É que, eu vou te explicar, este aqui está a associar a cama deste aqui Oh, estás a ver, deixa eu ver, deixa eu ver onde é que ele vai Oh, estás a ver, ele está associado a esta cama aqui Mas estão lá os dois, a dormir Eu vou deixá-lo, eu vou deixá-lo entrar Ele não vai entrar Pronto Ah, ele quer foda Olha Que sexy Não vai ver sexy, ah? Olha Ah, caguei Anda a casa, Emmanuel Deixa eu partir aqui Olha, pronto, o gajo já vai embora Já foi embora Pronto Ele agora deve ter associado a uma cama aí de baixo, não? Não, não, deixa eu estar Vem, mas já o vai matar Deixa eu ver onde é que ele vai, só meter isto aqui no chão Calma Opa Ele vai para as nossas Sim, sim, tem que se partir Já foi para a minha Aqui, logo a tua Tem que se partir estas todas, se não Deixa eu ver onde é que ele vai agora Ah, boa Ele associou aqui Desacionado Vai lá Mas alguém tinha associado a tua cama Tinha, o outro que também não tem cama Mas ele sentou de cama Olha, fazemos assim Mano, alguém está a associar aquela cama, mas não vêm para aqui, velho Olha, pronto, um deles já associou, o clérigo associou na cama errada mas já associou Olha, eu vou-te, olha, vou-te deixar E não se deita, puto Henrique, vou-te deixar as camas num dos baús dos minérios Vá aí Sim Oh puto Que novos de villagers a sério Olha, eu vou ter que dar o base Eu volto mais daqui a pouco, mas olha, as camas todas Estão, naquele baú que está sozinho ao pé das escadas Estão nesse baú aí, ao pé das escadas da mina Deita-te, deita-te, isso, linda porca Vá cá E tu os amarelos viste a associar aqui? Ele não tem que ir em cama Eu sei que não E o que é tirar? Vai Olha o puto Mano, eu vou matar esse gajo Puto Viste o barco entrado em terra? Não Olha, o que? O que? O que? Se não é que este aqui não o posso matar, este gajo tem fortuna Este gajo é LP Vai dormir Vai Olha, põe-te assim, depois ainda perde os descontes Já foi Bom As camas, olha Eu vou dar logo alto ao pé das camas Do lado das camas Ah não, já podes pôr as camas no sítio E dás logo alto lá Posso? Eu já estão todos dormidos No sítio certo Dorme Só para marcar o spawn Ok, vá, eu volto mais daqui a pouco Até já Até já Vamos ver É isto que eu preciso É isto que eu preciso? É isto aqui que eu preciso Ferro, smoothstone, fornalha Fornalha Eu já te mostrei a fornalha a funcionar, não põe não Vais ver agora Vais ver agora Ó, 15 Ativei As 15 primeiras vão ativar porque tenho aqui 20 fornalhas Tipo, é Só vou ficar a ver o baú, vais ver o quão rápido vem Eu ouvi um gato, eu quero muito um gato Boister, não és tu que tu és feio O que é que eu preciso mais? Calma Fandolha Vou arriscar Tchau Boister, vai me abandonar de novo, vai Vai-te embora, vai Já devias ter ido É isso Tchau É isso Tá Que Tchau. Tchau. Não tenho livros. Fuck. És tu. És tu. Tu compras livros. Eu não quero que tu me compres livros. Eu quero que tu me vendas. Oh, mano. Vou ter que ir fazer livros. Isso é triste. Fiz papel. Preciso de couro. Ah, não. Não. Deu para sete livros. Consigo construir com isto. Nem sei. Dá. Eu sou muito inteligente. Meu Deus. Não. Respiração 3. Não. Não. Seu fucking touch, mano. Mas não. Não é isso que eu quero. Tchau. 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 Nossa senhora, mano. 4. Fire Protection 4, mano. Mas não. Também não quero isso. Tchau. 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 Jaca 3. Jaca 3. Jaca 3. E tu és boi do Boister. Esquece. Hm. Chanin' também é ovo menor que eu quero. Dá-me o que eu quero Não é isso que eu quero Também é bom, mas não é o que eu quero Dá-me o que eu quero Nossa senhora, isso é uma bosta Mano, podes-me dar o que eu quero Só assim naquela Não me ganha Mano, isso é bom, mas não é o que eu quero Não, não é o que eu quero Não é o que eu quero Mano, podes-te, tens autismo O Whatsapp existe, sabias? Aham, o permiso é engraçado Aham, a sua deda e não morro com o Nelly Por favor, seu panuleiro Ah, mas não é o que eu quero Aham, é bem engraçado Aham, a minha sua bosta Boister, não me queres falar de Adani? Boister Oh Boister, não me queres falar de Adani? Boister Agora não fala Estás a ver como é que é fácil Calar-te, Boister? Era tão fácil Devias ficar assim sempre Não me chateavas Não me queres falar de Adani, Boister? Quando é que vais sair com ela? Quando é que vais sair com ela? Porquê? Porquê, vai, vai Porquê, Boister? Responde Oh Eric, mano, o que é que visceste há pouco? Eu não ouvi, mano, por favor Porquê que não vais sair com ela? Boister Estudismo Dá-me um motivo válido de porquê Mas eu não respondo, velho Não, 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 não Hummm... Mas porquê Boister? Porquê que não queres Boister? Mano, sei uma eficiência assim enquanto tomei ending. Diz-me porquê Boister? Diz-me porquê? Olha, não me fala. Queres saber? Queres saber puto? Mano, tu não sabes o que é que é uma pita, certo? Não é diz, mano, mas imagina, sabe? Para imaginar... Hummm... Tu imagina lá Boister, vai, diz-me. Diz! Diz... Diz... Vai sair com ela em segredo. Diz com ela. Não, porque não mora Mariana. Não, não, imagina. Não... Não... Noutro universo. Noutro universo? Pá, eu conheço a tu, não? Exato. Exato. Conhece-a e depois dizes-me tu. Ah, não tenho tempo. Não tenho tempo. Ah, não tenho tempo. Eu sou boy boy. Tenho que estudar. Não, mas tenho que estar. Relaxa. Relaxa com ela. Ela faz-te uma massagem e tudo. Não, não. Ai, eu não vou falar de testinguem-se. Porquê que tenho testinguem-se? Porquê que tenho testinguem-se? Porquê que tenho testinguem-se? Porquê que tenho testinguem-se? Não, não tenho nada. Não, não. Não tem nada a ver. Porquê que comecei? Não tem nada a ver? Para estar-te a mencionar, tem alguma coisa a ver, puto. Não, não, não. Que velho. Achas nunca. Nunca na vida o quê? Porquê? Não é isso. Então não é isso. Diz-me o que é, ok? Poster. Acerta ouvir. Só os cortes. Não é isso. Diz-me o que é que é, então. Não vais dizer o que é que é? Mano, não gosto de outra pessoa, basicamente, é isso. Oh, hum, essa pessoa é muito imaginatória. Oh, tome. Oh, imagina-se. Oh, que eu fico na minha imaginação, que sabes? Foi, sem falar. Já falaste com essa tal pessoa ouro, pelo menos? Não, não estás a ver. Estou pronto. Tchau! Ah! Tchau! Tchau! 2. Vinhas ficar a Portugal aos meus anos. Quando é que falas os anos? Quando é que falas os anos? 2. Aiê. Puta... Aquee. Assim vinhas também aos meus anos da Mariana. Aiê pute novembro. É uma vida complicaita de filha. Eu já paro de cartas. Pagavas tu. Na chuva. Pagavas tu. Está bem, isto é que eu já vi ele. Pronto, assim está bom. Mas em novembro é complicado. Pronto, eu já não tenho que pagar. É que em novembro eu ainda tenho aulas, eu só tenho férias em dezembro. Diz que eu não tenho aulas também. Exato, mas tu estás na covilhã ou não? O que é isso? Desconheço esse sítio. Hum? 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 Ele está a gozar. Hum? 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 Estou a falar sobre ter conversas três contigo e estou... Não, quando tu disseste que não tinhas aulas em novembro. A Mariana disse como é que ela não tem aulas em novembro. Eu nunca disse que não tinha aulas em novembro. Sim, mas a Mariana é burra. Ah, e isso é outro contrário. Eu disse... Não, e eu não. Não, não, não. Não, não, não... Não, não, não... Podes me dar um mening... Enquanto eu tento sacar um mening deste garajo, velho. Não, não. Não, não, não. Estou c**o. Não, não, não. Então... Eu, sem exenção que demora, é a cena mais rara que eles têm. Mas é a cena melhor que eles podem ter também. O que? Eu? Os villagers. Os villagers. Os villagers. Os villagers. Ah, eles vendem c**o... Eles vendem c**o. Eles vendem c**o por 2 esmeraldas. O que você está a fazer? A dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O que é que eu comprova? É a melhor que eles podem vender. C**o por 2 esmeraldas. Ah? E aí? O que é que eu comprova? Eu sei comprava! Vocês ganham? Ok. Hahahaha Hahahaha Dá-me um ending Não quero fortuna, fortuna já tenho Dá-me um ending Não, não quero Silk Touch Silk Touch é inocente Não era essa a palavra que eu queria mas funciona Mas não Não quero flame Dá-me uma coisa decente Isso, amém Boister, saquei do meu ending Ele vende-me um cu agora Por uma esmaralda e um livro Ah, porque é que ele faz promoção a ti? Hahahaha Hahahaha Querias também ter a minha promoção Eu tenho desconto de família Hahahaha Ah, ok, a tua família está envolvido Nesses minutos, ok Hahahaha Ok, ok, ok Hahahaha Pacote familiar Hahahaha Hahahaha Imagina a ver putas pacote familiar Que é tipo para 6 pessoas Hahahaha What the fuck Hahahaha É tipo as pizzas quando compras uma pizza só molhada Hahahaha Hahahaha Tô Tô Hahahaha, percebi Hahahaha Percebi bem Hahahaha 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 Mas já começou há 5 horas Mariana Não chores Hahahaha Pizza só, pizza Pizza só molhável quantas pessoas Não é para 6 é para 3 não Hahahaha Hahahaha Fás autista, boy Hahahaha Uma pizza fuma Man, quando... Hahahaha 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 Eu não sei em que mundo é que tu vives que as pizzas dá para 6 mas pronto Não, se cada um comer uma fatia... Ah, diabo! Tu conheces alguém que comece só uma fatia? Eu acho que está perfeitamente repartido dessa maneira. Imagina, um anjo, um anjo, uma fatia, por cada um anjo está a noite. Puta, eu colo metade da pizza sozinho. Pronto, és meio Alex. Eu sou meio Alex. Tu não sou o Alex do Comitêr, tu és... Puta, a familiar não é como a inteira vai tomar no cu. Ah, não estou a falar de familiares. Eu estou a falar da familiar, a familiar é como estava. Que diabos, Henrique? Que é? Isso, muta-te. Eu agora já sei. Isso, muta-te. Isso, és inteligente. Ah, mas não posso me mutar. Não. Estava a mutar sozinho. Tu não... Mano, não está muito fácil. Pisas familiares. E tu, e eu? E tu e eu? E tu e eu? E tu e eu? Só tu e eu? Só tu e eu? Só tu e eu? Só tu e eu? Se eu acordar, eu vou a estar. Perdi, eu já te encontrei. Eu só te encontrei. E já perdoei. Já quis... Isso aí é música bem antiga, velho. Meu Deus. Sei que não sei viver sem ti. Como a noite, quero voar. Preciso de ti. Para iluminar. Vejo o meu céu. No teu olhar, te vejo de ti. Enquanto estou a cagar. E se o mundo não brilhar. Se o mundo acabar. Se o mundo acabar. Não. Putar, era do só tu e eu esta música. E aí, oh boyster. Mariana chamou-te gay. Eu não admitia. Cagou. Não. Só tu e eu. Eia puto. Eia puto. Eia puto. Eia que vosta. Mano, se tu me roubas as maraldas do meio de toda da noite. No dedo no meio do cu. Ouviste vai estar. São quatro maraldas. Quim? ... Tá-lá tá-lá... éta-lá tátá... Aqui você fala... Você Então você? Você... Aqui você Gemena! Puta, não! Tu que era? Puta, é o que eu falei? É o que eu falei, puta! Puta, eu não falei! E tu que é que ela faz esse sonzinho? Assim... A música, burro! Não era nada! Puta, agora não era a música! Estou um pouco atrás. Alfa! Estou aqui! Eu estou aí? Por que estou aí? Mas não era! Era outra pessoa, putz! Era outra pessoa! Não, eu vou... 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 Oh, eu vou... Não, eu vou... Ah... Ah... É que tu, às vezes, ficas meio gay... E, depois, viras agressivo... Ei! Oh, buestra! Para tu mudar, velho! Já tá? Tá Preciso de tinta Mariana Oi A questão que fica uma bosta Anitta 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 Oh Oh Isto, Vermelha Ganga Ah Quase que não dá para ler, vai tomar no Johnny Boy Ah Tu tens o que? Tu é a espada de Dima, né? Ah, tu é a espada de Dima Ah, é as espada de Dima Esqueci-me de ativar o capos, por favor. Dinamita, espada de dinamita. Bineiro! Bineiro! Tu tens fortuna! Fortuna! O que é que tu tens? Tu és meio gay? Tu és o meio bosta? Tu és o do machado! Machado! O que é que tu tens? Tu ainda não sei porque ainda tenho que deslocar as tuas trades. O que é que tu tens? Hummm... Tu tens... É do Nelito! É, se calhar é do Nelito! Se calhar é do Nelito Mariana, curta! Se calhar é do Nelito! Se calhar é do Nelito Mariana, curta! É do Nelito Mariana, curta! Eu tenho uma caga bem cagada Eu tenho uma caga bem cagada Mas você pode me salvar Eu não acho que ninguém me odeia Mending, Mending Você vai com o Katano e o outro vai com o Katano também Onde está o meu limão? Não tenho Onde está o meu limão? 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 I lied to your face like I always do Scaring wood and tank broke downer than I can Should I always take the blame like I always do Why do you like this so private that you always know Maybe it's time for me to find somebody else Like I always do Dado down down Like I always do Dado down down I'm sorry I can't be the me you won't it Cause I'm fucked up too You know someone new You seem to hate it but Oh, you're going to have to throw this shit out of the trash before I can do the scene I'm so cool, I'll have to buy a compass Dado Dado-me name tags Ian Não tenho mais maraldas aqui Mas obrigado pelas name tags This way the game too O que eu sempre faço? O que não é? Este é um compartilhamento. ... ... ... ... ... Possivelmente... Oi! Hummm... Hummm... You know, I didn't mean it, I didn't see it... You're gonna repeat it... Oi! Eu morri! Eu morri! Hummm... Mas... 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 Hummm... Tá bom... A semana em que eu ir tiver sou eu! Eu! Eu mando! Eu! Pick up! Pode ter dois dias! Eu sei que não é metade! Não vais ter metade! É porque eu não quero que tenhas metade! Eu comprei... Eu comprei... Eu comprei doze bússolas! Eu! 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 Não. Tá bom. Isso aqui sim um bode gangue de misto. Isto aqui é uma voz, mas isto aqui é a gangue. ... ... Ele mudou as trades, estão muito melhores agora. What the fuck? ... 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 Nossa este cara é muito melhor Falta um mês Não Tá vendo? Eu vou chat na mesmã. Ela está falando da Islam Não tem nada Já está falando do que ele me faça Não tem nada Mas é muito tão bom Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ela está falando da Islam Fique aqui um Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Mariana, está a escrever o quarto? Calma... Um... Dois... Três, que é o que está a escrever. Só três. Não. 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 Eu não posso spawnar um gato, eu quero um gato. Amigo, por que é que eu não estou a dormir, amigo, é de noite, amigo, iso. Tenho que dizer boa noite a Clotilde, onde é que está Clotilde, está lá em baixo. Dorme bem Clotilde, é linda, sentou-se para mim e tudo, que fofa. Eu não sei, Mariana dá-me uma ideia, eu vou lá a cena. Imagina estudar. O que é que eu faço aqui em cima, Mariana? O que é que eu faço aqui em cima? O que é que eu faço aqui em cima? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? A minha também, eu não fiz isto aqui nem nada. Não. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui em cima? O que é que eu faço aqui em cima? A minha também. Eu não fiz isto aqui nem nada. Não. Mas, Mariana, fui eu que fiz aquilo. Estou orgulhoso da minha construção. Também fui eu que decorei isto. Ficou. É da ficha. Eu curti. Vou lá escrever. Casa do Voz. Ficou. 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 Esta é a minha. Agora eu preciso de um gato preto, eu preciso de um gato preto, sim, a tua mãe é André, teu nome é porca, não, mas sou eu. É verdade, tirei o meu cão daqui, eu depois tenho que o trazer para o meu trono. Por favor, podes te afastar da parede, por favor, favorzinho, não, se eu vier para aqui afastas-te, não, se eu vier mais abaixo afastas-te, sim, não, não, ande. Isso, agora vem aqui para cima, isso, sobe, isso, isso mesmo. Vai para aqui, para este canto, isso, agora tem que ficar o meu conchorro. O que é? O que que é? O cão? Vai para o canto. Levanta-te, não estás no sítio certo, anda aqui. Anda, anda, bota louco, isso. Agora estás no sítio certo, agora no meio vai a Kika. Está no sítio certo. Está no sítio certo. Tch, tch, tch. Meu cão chama-se porco, e que? E que? Meu cão chama-se porco, e que? Exato. Exato. Agora eu preciso de... Sim, mas para isso eu tenho que marcar as coordenadas deste... Tem que ser explicação para eu poder voltar aqui. Eu vou meter no chato do nosso discórdio, Mariano. E agora vou à busca de um senhor gato preto. Tá bom. Tá bom. Quem disse? Hã? Hum... Não disseste... Muito. 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 Tch. 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 Não, eu tenho outra mão, ué. Estou de novo a ver? Sim. Estou de novo a ver? 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 Vamos lá. Vai, não dá nem eu, que eu ajudo. Vamos lá. 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 Desisto. Vamos lá. 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 ... Olha a porca... Rrrrrr... Eu vou conquistar Paris... Rrrrrr... Mas... Paris... Estás a ver, estás a mentir, engajar-te. Olha a banana, está em cima do armário. Tchau. Tchau. Porque... gay. Não, não. Está acima do armário. Caguei. Eu ofereci as picaretas. Não. 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 Então, Basta, já desisto de não seres gay. Já estudaste tudo. Demoraste tipo de 5 minutos. 5 minutos. Ah! Puto tal de férias e estás a estudar. É engraçado, tu. Ah? Puto tal de férias e estás a estudar. Não, não estás de férias. Não. Não estás de férias. Não. Tens o quê? Pois, na última semana. Não. Não estás de férias. Não. 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 No Sul. Tens o quê? E aí... Cristão... Alvo... Ah tá... É que nós fizemos um teste na quinta-feira... E a Odisse... E depois no final do teste seguimos... É que estão lá na terra... Porque no teste... Não pôs lá a matéria toda... Puto quem é que faz essa bosta... Parece a minha história espanhola... Parece a minha história espanhola... Mariana... Tens a noção que eu vou ter trabalhos de casa... Para fazer durante as férias... Porque a minha história espanhola existe... Vou fazê-los não... Mas tenho que vos fazer... Não vou fechar. Ah... Não vou fechar. Ha... Ah... Ah... Blaster leva-o num sítio... Chama-se Orificio Anal... Conseguir o quê? Espanho de qualquer coisa. Enganho. Sabes o que é que tu és Bosta? Bosta? Não, super gay Respira fundo porque sabes que é verdade Não, nada não Não era nada mesmo, só olhei Anda cá, anda cá Não Isso, anda cá Anda Não, é um ocelote Mariana Está ali um bebê, eu quero bebê Ooooooo Coisa fofa O meu? Este meu? Sente Ah pois não, não vou ficar destes cornes Ele fica só sem medo de ti, é verdade Esquece-me deste pequeno problema Como é que eu vou levar? Eu não vou conseguir levar Vem Oh eles ficam sem medo Só que eles não são desmistificáveis Espera Eu vou cheitar Caguei porque eu quero estes dois Barra Give Vou passear os gatos, até a casa Vou passear os gatos, até a casa O que foi Mariana? O que foi Mariana? Eu depois vou devolver as cordas, era só mesmo para eu as levar para casa Porque eu cheitei as cordas para a minha mão E isso é meio Xunga Mas eu quero ouvir mais Mais melhor bom. Mais outro gato Mariana. Mas este aqui segue-me. Estás a ver? Isto é tudo por causa de eu ter matado aquele cão bebé. Ele estava a mandar torto. Oi. Não, mas vou-te bater. Vou. De uma maneira privada. Eu vou soltar os ocelots. São livres os ocelots. Só quero este aqui. E já te explico porque, Mariana. Vou fazer filhos. Linda. Deixa aqui. Onde é que é? Estou aqui. Tudo a trabalhar, né? Ainda bem. Estes dois vão para a lava porque eu cheitei. Não. Oi, gatinho. Desce. Não. Não vais para aí. Desce. Solta a porta na cara porque tu daste TP. Anda. Cresce nunca, digressado. Caitlyn optico com você obrigado. Deixa. tentar. Eu não tenho mais nametags para ti. Esta é a Kika. Mas não tenho nametags. Não, eu não tenho nametags. Ah, eu não tenho nametags. Ou eles. Ou eles. Mas olha, temos a Mia, o Porco, a Kika e a Cria. Eu sei, mas quando eu tiver nametag eu dou. Eu estou a dizer quando eu tiver nametag, mas eu posso comprar nametags. Comprei quatro. Estou batalhando. Estou batalhando. Estou batalhando. Estou batalhando. Estou batalhando. Estou batalhando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O trabalho... A CIDADE NO BRASIL Mas... tenho um motivo para ir... Não era isso que eu estava a falar, mochinha em cavalos. O que será, não é? Eu não te chamo aí de burra, mas está... Estou a ficar sem esmeraldas, não curti. Queres ver como é que eu faço esmeraldas? O que é que eu faço? O que é que eu faço esmeraldas? O que é que eu faço esmeraldas? E ainda estou com dois texos de ferro. Ah, mano. O que é que eu faço? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está assim. Tipo neste aqui, carregas para baixo. Fica assim a ver. Ah puto, não está a funcionar. Agora eu aqui tinha que fazer um teste. Tens a testa grande, Augusta. Enrique, estou a fazer o teste do zipline. A ver se dá para fazer com o lugar nele. Ok. Vamos ver. Diz, Mariana. Enrique, estou ansiado. Contigo, és gay. Não, estás ansiado. Contigo, porque és gay. Porquê? Porque estás ansiado. Porque és gay. Porquê? Porquê? Tu és gay. Eu quero ouvir porquê. Porque és gay. Ei, oh Rui. Tu tens que ir a ver a minha live. Vai lá por causa disso que talvez gostasse de Tonelito. Foi bem da topa. Não. Ele do nada. Não tens que ir a ver a minha live. Porque o Boister do nada vira-se. Ou talvez até goste de Tonelito. Ou talvez até goste de Tonelito. O que é? É de se calar. É de se calar. Hum. Viste o vídeo que eu te mandei, hein Rui? Banda... Hum? 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 Hum- Quest. Hum? Hum? Hum... Hã? E para as famílias, pô? Ah, famílias é uma lei nova. Eu não vi ela. Eu não vi ela. Eu não vi ela. Eu não vi ela. É um TikToker. Eu tenho que mandar um TikToker para ele. Para aí, é uma cena que eu sempre quis valer. O quê? Morrer? Eu também. Eu também. Ah... Oh Boister! Mano, quando o Rui diz... Oh Boister... O que é que foi isso? Lembrei-me do K***a que mandaram. Aquele inquietista que acho ela disse. O que é? Qual? Eu? Bandeira a jogar aí? Sim! Ah não! Bandeira a jogar aí sim ou não? Esse então não discorda Hum? Não Mas viste? Eu tinha razão que o gajo estava a bater ruim, não tinha? O que? O que? O que? Não tem nada Não tem nada Ah 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 Não tem nada O que é que é? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada É melhor se não me pôs... Não... Estás cheio de medo. Medo de que? Como um cú. Se calhar... Ele está cheio de medo que de contato. Não é bem bem. Olha, até já está às migas! É melhor se não me pede. Não me pede. Cala-te, Wasser. 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 Cortina, sou morta. Como é que posso ouvir? No Spotify. Soundcloud. Não, não, não. Ainda não sou parceiro do Soundcloud. O Soundcloud não gosta de mim. Ainda sou parceiro do Soundcloud. Já conseguiste pulo agarrar? Não. Mas se funcionar é bom? Não, não funciona. Deixa pôr um pênis ou vai, tá? Só deixa pra se falar. Tá aqui óourado. Número. Eu preciso decruta. Eu quero decruta. Eu preciso de forte a hélico. Eu eu usei menos. Eu preciso de barra. Eu preciso de brasses, Eu preciso normal de ambas. Eu vejo deite. Número. Ser vai ser mais retos do normal. É só pressão todo jogo. O Espineiro. A menina sou um bêbete Olha a rima, viste? Como é que eu viste? Eu sou muito afalente A menina bêbete Adiciona o rico-reco Botei mel para a xarapxa Eu tenho mel para a xarapxa Eu tenho mel para a xarapxa Eu sou o rei Eu sou o rei Eu tenho mel para a xarapxa Eu sou o rei Eu não sou o rei Eu não sou o rei filho Eu tenho mel para a xarapxa Eu sou filho Eu sou filho Eu sou filho Aaaaaaai A dicção boa que o bai bai estra Mano é que eu vou no portáto Com a música Eu estou ouvindo o olho do carro E eu estou falando Aaaaaaai Não é buster Não é buster Não é buster É buster Não é buster Ah, sacana! Vamos contar amigas! Ah, porquê que isto está de cu? Está-te a dar o cu ainda a reclamar? Não! Eu reclamo porque posso! E sou a grama valiguja! E perda não eras... Galera? Uh-huh. Uh-huh. Shadi a ba-ba-ba-ba! Isini Wright? Dramatis fatiga! F***n riva! Mãe viz, em morave, Varricade, Tarantino! Shari is a dancer! I'm not unkemito! Oh, f***k! Ween do! Ween do! Ween do! Não! Logo theatre Space DEECA De keeper ch幸い ninja Vàiamo Name a teacher n kommer Yo , i don't believe Urban My life was a movie I did by Darren ren opens Lil old Billy Jean! Billy Jean! Just a girl! I am the one! I am the one! Bitch, I going crazy! Bitch, I going crazy! Bitch, I going crazy! I am the one! Man, 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 man! I am the one! Yeah, I want it! I wish that she wanted! Come on! Go! Go! I have never seen a song as well as you! And you know that! I am the one! I am the one! This must be complicated! You know who it is? It's me! It's me! It's me! I am the one! I am the one! I want to listen to this song! And it's me! I thought you needed it! I want you some red! 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 I don't hear you! I was hearing this in your voice Quando ele foi criar, quando ele foi criar Eu também queria Mas pois, tivesse que chegar à noite, isso aí numa noite Ah, sim, boa Você gosta de quê? Chegou-me Enquanto um boi Ui, puta, mas ainda que tá feia Parece assim, Pimparo Vito Pimparo Já, filho? Já, filho, já, filho, já, filho Dá-lhe bye-bye Pô, tens que fazer com um concerto ao vivo desses Pimparo Ainda estamos à espera de um concerto ao vivo teu Ui, é agora, eu rugi-lo é agora Olha para mim O que foi, Rui? Tu? Ui Tá, vai fazer um drill, put Pimparo 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 Eu fui à tua casa roubar o padrão Tu? Tu? A tua avó? O que é TGP? O que é TGP? Ele não gastou só bastante Ele não gastou só bastante I'm a que É a cavadora Pimparo Pimparo oi 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 já vai para o resto oi e oi eles Ele se moca a lota... Ele se moca a lota, Henrique. A melhor que eu já vi foi a Bacera cantar. Eu gosto de rapazes ao que era. Não esquece. Que rei filho. Ele cantou isso. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí, Buster? Tá, Mariana, estás feliz? Os cavalos já têm em casa. Tás feliz? Olha, diz a Mariana que ela está perdendo. Eu morri... eu morri a fazer uma casa para os cavalos. Tás feliz agora? A Mariana está a ver que o lag, não está? Ok Incrível, está ouvindo o concerto do Bye Bye então Eu sou o agente dele por isso Se quiseres metê-lo num concerto é só falar comigo Eu sou o agente do Bye Bye E o bilhete de graça não? Família O que é o filho? Podemos pensar que isto aqui é... O... Bye? É... O... ... ... ... ... ... Eu gosto de... ... Eu gosto de enfriar bananas no cu... ... Ah... pronto... ... Nem se quer lá... ... Talvez este gajo está a chamar o meu nome... ... ... Tás feliz Mariana? Está aqui a cena dos cavalos Olha! Está aqui a cena dos cavalos. Eu fiz por causa de ti. Esquece-me. Esquece-me. O Playster Productions é a melhor produtora de muitos deles que eu já vi no Google. Os cantores dele são muito bons. Mas é só o Playster. Queria! Lançando para ver, ou não, o que? Isso! O que? Isso! Isso, tipo... Isso, tipo... Oi! Passa a bola pro Aquaresma bro Passa a bola pro Aquaresma bro Ui vai fazer um cazoma Ui vai fazer um cazoma Fiz um cazoma Oh bicho você tem que me dar essa p***a Do coisa que você está a fazer as músicas Aaaaaah que isso é uma baby Chama-se Voloco Como é que é? Voloco Tem que ir a... Qualquer dia eu já faço muitas músicas que eu ai vai Nessa mesma aplicação fizeram aquela cena do Tetris O nao 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 Ooooooh bicho Foi nessa aplicação Uau, isso é meio que s**** Save a no quit No quit Vou fechar a transmissão Para a Mariana Porque Eu já não vou estar a juja Mas o que agora? Eu não vou jogar nada Tchau 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 Tchau